Olá, essas aqui são as lutas contra os chefes da DLC do Adoing Ring. Se você curtir, deixa um like. Se você tiver alguma sugestão ou uma dica, deixa um comentário. Valeu! Um monte de foto, um monte de foto do Leão. Ai, que Leão bonito. Tio, um monte de foto do Leão, gente. Agora o Henrique vai gravar, deixa eu parar de falar bobagem. Ai, Leão, Leão. Já tá gravando todo tempo. Ai, que legal. Oi, Leão. Oi, Leão. Você é amigo? Não é amigo. Ai, cara. Calma, calma, Leão. Socorro, Leão. Vai na moça. Ah, ele pegou ela. Eu não vi. Agora vai. Ai, caramba. Você vira rápido, né senhor? Ele morde. Calma, calma, calma. Ele é nervoso demais. Ele morde. Meu querido, você tem que se acalmar. Dá pra pular isso aí? É, cuidado. É, cuidado. É, cuidado. É, cuidado. Meu Deus. Meu Deus, Fia. É a Freya. É a Freya. É a Freya. É a Freya. Não, calma. Opa. Olha lá, Deus. Opa, olha a Freya. Olha lá, Deus. Poxa, nele ainda. Braba demais. Braba, rapaz. E aí, filha da puta. Olha aí, vai começar a girar. Braba ele. Ai, trovão, 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 trovão. Meu Deus. Dois. Tá. Olha aí. Olha aí. O chão, né, gente? Coitado de selhão. Ai, errei, né? Errei o rolamento. Socorro. Vai, Freya. Mata ele. Usa o... O agulho lá que está no espaço. Ai, caralho. Vai ficar... Vai ficar... Vai ficar melhor. Quero saber, toma. Quero saber, toma. Quero saber, toma. Quero saber, toma. Vento, vento. Vento, vento. Ai, rolei bem, rolei bem. Uh! Ai, socorro. Calma, leão. Calma, leão. Conhece. Ih, rapaz, que deu. Ui. Vai, Freya. Tá indo bem, Freya. Foda-se. Primeira. Tá bom, ataque a equipe. Ah, ela, ela... Ué. Ela deu o impulso. Ela deu o impulso. Vamos, vamos, leão. Valeu-se. Muito cuidado, tá? Tem um ataque aqui que é muito chato dele. Todos os ataques dele são chatos. É esse. É. É esse. Cuidado. Calma, calma, senhor. Calma, senhor. Nervoso demais. Não vira pra mim, não. Um, dois, três. Ai, não vi esse. Hum, cuidado. Ele girou. Ele girou, ele girou. Uh. Cuidado. 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 Socorro. Tem um leão virilí. Tem um leão virilí. Tem um leão virilí. Socorro. Socorro. Vai, Freya. Um. Dois. 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 E três. Vai bater. Não, acho que não podia não, hein. Toma. Caramba. Nervoso ele, rapaz. Ela tropeçou, né? Tropeçou, filha. Cuidado, vai pro lado. Ah, eu vi. Uh. Onis. Cuidado. Nervo. Nervo. Toma, toma, toma. Toma, toma. Ih. Ui. Spamei, spamei. Spamei, spamei. Não sei, não sei. No seu time. Ui, ui, ui. Cuidado. Deixa ela matar comigo. Uh. Pode isso. Calma, leão. Hum, hum. Obrigado. Meu Deus do céu. Eu sabia, eu sabia. Não, você é muito nervoso. Vai. Vai fugir. Ah, covarde. Caralho, boa. Opa. Não, não. Tem que ser assim. Toma, leão. Morreu. Ae, rapaz. Divertido. Assim, apelei pra caralho, mas divertido. Leão Dançante foi pra vala. Tchau. Obrigado, Jussara. Esqueci o nome dela. Ah, eu chamei errada ainda. Porra, porra. Do nada. Ah, que chamei o nome da menina errada ainda. Ela mexeu tanto. Porra, coitada da feia. Vamos atravessar. Deixa eu tentar usar essa porra aqui. Vamos focar aqui dentro, mas vamos por nós. Eita porra. É. Deu certo, vamos ver. Deu? Deu? Tá coisado, tá coisado. Ah, não fez ataque. Toma, vaca. Vem, vem, vem. Vai tomar três pernas no meio da cara. Toma. Sabe? Errei o time. Vou pegar esse aqui pra não me atrapalhar. Au. Toma, sim. Ah, não deu tempo de ar, velho. Toma. Vem, vem, vem. Tem você. Ah, o quê? Me diz como. Pate lá. Vamos, cozinha. Hum. Bom. Ah. Descobri. É exatamente o que eu tava pensando. Corre e pula. Corre e pula. Ah, vou dar uma zoada, vai. Morre, morre. Foi o suficiente pra eu morrer. Ela ouve, ela ouve. Claro, claro, claro. Parece que ela ouve, né, rapaz? Uma loucura isso. Meu Deus, que isso? Vem, vou te dar um pé. É, não vou, não. Peraí, depois eu treino pé nela ou não pra conta, vai. Ui. Vamos ver nisso. Sinceramente. Vem quem? Você. É. Ô, moça. Toma uma vaca. Tá cega. Coitada de ser. Tem jeito, tudo é gênio. Ai, caramba. Socorro. Calma aí, Igor. Calma aí, Igor. Toma. Brincadeira, você não podia deixar eu dar o último hit, né? Que safado. Nessa conta que eu sonhei, ó. Ainda fui pra te salvar, você é muito safado, velho. O cara sobrou seis restos ainda. Tô no hipopótamo também. Ah, nossa, já? Já não. Ainda, né? Ele já tá comendo o jogo, João? Tô comendo um pouquinho, mas, ó. Pra dar uma segurada, eu tô sem o par. Não peguei mais o cadutri, então o hipopótamo tá difícil. Vai pra ele pegar, ainda não quer. Eu não quero. Toma, vagabundo. Toma, vagabundo. Ah, ele corre. Ele vê que não dá pra ele, ele corre, né? Safado demais. Toma, vagabundo. Toma, vagabundo. Ó. Steg. Olha, Steg. Ah, muito bom. Parabéns, jogo. Um, dois. Toma, vagabundo. Toma, na bundinha, na bundinha, na bundola. Toma, vagabundo. Começou as palhaçadas. Corre, corre, corre. Nossa. Meio exagero esse jogo. Toma. Tá bom, eu rolei, mas foda-se. Um, dois. Toma. 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 Pega. Vamos ver se agora pega. Agora pegou, né? Pegou. Um, dois. Toma. Toma. Não posso deixar ele acastar muito. Senão ele vem naquela corrida da ruquinha, né? Toma. Toma. Erretar. Olha o stamina. É, fodeu, eu não tô enxergando. Tá aqui. Vou fudir de novo. Puta que pariu. Ah, não. Era esse. Porra, é foda. Quase. Tem um golpe muito parecido com esse que não é um agarrão. Beleza. Eu rolei, mano. Cara, eu tô com algum delay aqui fudido, não sei porque, velho. Um, dois. Calma, vagabundo. Rola. Bate. Eu rolei, cara. Que isso, mano. Eu dei um rolamento muito cedo, velho. Ao outro lado. Beleza. É, matei. Falei que tava matável. Matável tava. Eu falei que tava matável, só que, porra, é que tem onde... Aí, ó. Tá vendo? Tô upando. Essa aqui minha estratégia era upar depois que eu matasse o chefe, que eu precisava do escadutri pra upar, entendeu? Não. É... É uma ótima estratégia. Mais um chefe pra conta. Que que eu acho que esse bicho vai morrer me seguindo. Vai cair. Meu Deus. Próximo eu vou invocar meu mímico. Aí eu quero ver. Se eu não matar você agora, você vai... Vai se... Vai se tratar com meu mímico, querido. Para com isso. Sossega. Toma mais um, Amar. Não, 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 não. Ah, eu já tava na animação, mentiroso. Parede, 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 parede. Ah, o bordo tá vindo, girando. Girando, girando, girando pra um lado, girando, girando. Oh, não! No meu frente, não! Guardo, guardo, guardo! Pô, aí tá de sacanagem. Uma paredão de carne. Tá a Scarla aparecendo aqui na minha frente. Toma! Aí, brincou. É rápido. É rápido ainda, gordo. É rápido. Gordo é rápido. Mano, vai tomar no corpo. Ah, muito bicho! Toma! Dá pra você morrer? Não dá, né? Ai! Fogo! Peguei! Sai de perto de mim! Sai de perto de mim! Bolão! Não! Para! 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 Ui! Pulei! Eu tinha pulado, é mentira. Então, toma então! Dá pra você morrer? Dá pra você morrer? Dá pra você morrer? Lógico! Ai, meu Deus! Sai daqui! Sai daqui, ventania! Ah, toma! Toma! Inquisidor! Inquisidor? Não era pra ser inquisitor? Não, não, não. É porque ele causou muita dor. Por isso que ele é inquisidor. Desgraçado. Ah, achei fácil. Oi, caralho. Puta que pariu. Ah, caralho! Filha da puta! Socorro! É essa coisa aqui. Caralho! Puta a perna dele. Toma! É só assim. Esse bicho só dá pra matar com parry? Só. Uva inchada. Gente, veio aqui ter uma uva inchada. Beleza. Ah, incrível. Toma um negocinho. Vambora. Toma um. Toma dois. Porrada, 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 porrada. Vou recuperar as armas porque tá no caminho. Pulou a cutscene. Pulou no bicho. Um, dois, três. Parry! Esse não dá. Esse também não dá. Toma. É, eu fiz merda. É, eu fiz merda. É, toma. Não tá esperto. Vai ser pirizado, meu querido. Tomou um. Tomou uma porrada. Ai, não rolou. Ah, brincadeira. É isso. Agora. Você não ficar esperto. Você vai ter uma parry até você morrer. Onde você está? Ô, calma lá, meu querido Ones. Ai, caralho. Ai, fudeu. É, confundiu um. Toma um negócio que deu ruim. Ô, calma lá, porra. Um, dois. Terceiro demora. Mas chega. Toma. É, rolei, mano, saiu. Ah, tomei. Pô, brincou, hein. Ai, você gosta de bater, né? Eu errei. Você gosta de bater, né? Eu errei. Lógico. O único ataque que eu teria pego. Toma. 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 Um. Dois. Explosão. E aí? Não, calma. Ah, agora você se fudeu. Sério? Esse jogo está brincando, né? Meu Deus, eu joguei igual um retardar agora. Errou, filho. Eu joguei igual um doente mental. É que tem que ser no parry, né? Um. Dois. Três. Se você continuar desse jeito, eu não vou poder terminar no parry, meu querido. Um. Um. Dois. Três. Ah. Ah. Ah, que decepção, meu querido. Eu queria te dar o terceiro parry, mas você fica dando uns ataques ruins aí pra mim aí. Deixa pra lá. Não, não. Não tem problema não, porque agora esse bicho vai morrer, né? Tô entrando. Vai entrar. Eu tô morrendo muito rápido. Bora, Bale. Eu sou bobo nem nada. Vou esperar um pouquinho. Você é o bobo. Olha lá que safado. Caralho de dragão é esse? Caraca, ele pulou pra trás, velho. Tem asa. Ele tinha. Que bom, né? Socorro, socorro, socorro. Fogo, fogo. Ei, caralho. Coitado de ser. Não tem esse bicho, não, né? Eu tenho que cobrir em mim aí, né? Ah, o Placido Sacks desceu uma porrada nele, né? Tá ligado? Caraca. Ah, rabinho de safado nervoso. Peraí, tá sem uma perda? É, tá. Caraca, meio fodido, né? Meio fodido, mas o peito dele me morde aí não dá. Ah lá, ele dá ré. Dragão que dá ré eu nunca tinha visto. Dragão 2024, pô. Atualizado. Dá pra você tomar um Steg, querido? Eu vou embora. Ai. Ele caiu. Ele caiu. Ele tomou Steg. Não tem ninguém pra bater. Eu vou dar um Waterfall, meu força. Cuidado, 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 cuidado. Eu não tenho estamina pra correr. Eu fiz merda. Na verdade, até tinha, mas já que você cruzou. Meu Deus do céu. Tá tudo pegando fogo, explodindo. 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mil. Ai, brincou, hein, querido? Caralho. Vamo lá, queridão. Agora, hein. Agora acabou pra você. Que isso? Tá longe, tá longe. Vai, Aegon. Aegon, taca porrada. Nossa, quanto laser, quanto raio, quanto fogo. Au. Beleza. Tô chegando nele, Igor. Fica tranquilo. Eu tô com muito medo de bater na cara dele agora. Cuida a fogo. Fogo no chão, fogo no chão. Eu vi, eu vi cedo, eu vi cedo. Na sua cara, hein. Agora vai vencer na minha. Porra, mas o que que eu faço se ele tá fazendo o negócio dele? Ah, pula, 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 pula. Tem que pular. Eu pulei. Funcionou? Aham. Toma no rabinho. Rabinho nervoso, né, rapaz? Como mexe. Fudeu pra caralho. 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 Porra, você precisa fazer mais do que isso. Eu tô travado nele. Porra, tá que é o pariu? Eu tô travado. Meu Deus. Ai, fodeu. Eu rolei, gente. Ai, tem mais um. Para com isso, jogo. Eu rolei. Olha a boa bundinha dele ali, ó. Cuidado. Perigo. É fogo no chão, né? O que? Fogo na mão, fogo na mão. Meu Deus, eu tô... Ai, o que? A gazaba. A gazaba. Meu Deus, perdi de vista. Perdi de vista, perdi de vista. Meu Deus do céu, socorro. Eu rolei tudo pra cima dele. Meu Deus, gente. O caramba, calma lá, o rabinho. Rabicho, ó, o rabicho. Ah, é jambinga. Mano, ele não sossega, mano. Toda hora ele solta o negócio. Calma lá, meu queridão. Agora ele me viu, hein? Agora ele me viu, hein? Pega ele, Igor. Bate nele, barpure. Meu Deus, ele tá tacando fogo no chão. Caramba, esse dragão tem cara de coruja. Tá tentando me... Tá tentando me matar aqui. Ai, meu Deus. Eu acho que ele tá tentando, mas assim... Nossa, ele vai morrer. Ele vai morrer. Ah, coitado de você. Coitado de você, meu querido. Corre. Corre nada. Vem cá. Filha da puta. Tá, matei. 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 Morreu, não, Henrique. Ah, morreu, morreu. Não me assusta não, cara. Olha. Caralho. Invocou um flecheiro aí. Invoquei nada. Tá, vai pulando, batendo no rabo dele. Ai, que bicho louco. Valeu, Argon. Meu Deus do céu. Nem suei, nem suei. Agora você entenderam, porque essa é a minha voz mais favorita. Tá foda só da DLC. Eu tenho muitos pimbas aqui pra poder upar, tá? Fique tranquilo. Quimbado. Você tá muito quimbado, meu querido. Eu sou... Me chamam de pinball, né? Tem como. Cuidado, gente. É bom. Eu calculei direitinho o time, viu? Tanto que eu tomei a porrada. Porra, mas aí sobrou pra mim. Não era nem mim. Coitado de ser. Ah, segura, segura, segura. Não, cuidado. Não, desviou de tudo. Ele nem me acertou. Oh, me tirei. Hum, não deu tempo de desviar. Claro, cuidado. Coitado dele. Coitado dele. Coitado dele. Toma. Boa. Bora, cobrone. Cabrone. Cudeu. Cuidado, cuidado. Boa. Vambora, então. Foi cedo. Tudo bem, tudo bem? Funcionou? Tá, não funcionou tão bem, não. Pô, foi brincadeira. Eu não sei desviar disso aí, hein? Foi, serpentona! Ih, tá atacando enquanto tá atacando o cobra, que isso? É. Ah, o Waterfall desce! Tá, aí deu. Deu, 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 deu. Socorro, cuidado, cuidado, cuidado. É poderosíssimo. Poderosíssimo. Desce a porrada nele, Igor. Meu cu! O quê? Como é que eu desviar disso? Tirei. Errei ele. Ah, esse ficou na frente. Você também ficou na frente. Porra. Cuidado, morre não. Cuidado aí, vai no... Vai, vai, vai! Errei! Ai, meu Deus, errei que ele fugiu! Aí ele fica fugindo. Caralho, que pau! Eu fiquei pulando e batendo ele. Opa, opa! É, rapaz. Ah, você acha que o quê? Acho que o quê, rapaz? A Malenia trouxe reforço. Ah, rapaz. Respeita a sua irmã. Ih, o cara tá travado aqui pra... Ele tá batendo, ele tá batendo. Pra mim, tá voando e parou, tá tudo bugado. Oi, irmão. Tá, tô descendo. Oi, senhor. Entra. Eu imagino que ele é imune a Scarlet Hot, né? Imagino eu. Quer que eu veja ou deixa eu... Não, 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 não. Esquece, só vem. Vou chegar. Cai em 3, 2, 1... Fique tranquilo. Vou descer ele a porrada agora. Ah, o moveset... O moveset dele não é difícil de ver. É que simplesmente os movimentos dele é chato porque ele bate em sweep de vez em quando. Aí a gente morre. Morre não, né? Toma a porrada. Para com isso, mano. Ai, achei que era o golpe. Achei que era o golpe. 1, 2... Ah, olha lá. Tá vendo? O que que eu acabei de falar? Nossa senhora, é você. Nossa senhora. Nesse golpe eu nunca vou me acostumar. Tá maluco. Calma, cuidado. Cavalo, cadê o cavalo? Cadê o cavalo, cadê o cavalo? Cadê o veado? Hahaha, humilhado. Caraca, mano. Isso aqui é idiota, né? Porra! Pfff! Lama de Deus, né? Não era em mim. Pote down. Waterfall for us. Isso aí, filha da mãe. Cura. Cuidado, cuidado, cuidado. Tá, foguinho. Mas esse daqui... É. Esse daqui tem hora que eu consigo pular, tem hora que eu não consigo pular. É difícil. Pulei. Não, é fácil, é fácil, é fácil. É que tipo, eu me buguei muito. Ai, caralho. É, é fácil. Não, nossa senhora, desgraçado. Arrolei, mano. Pô, é que eu tô indo correr na direção dele. Mais um? Ah, não. Mano, isso aqui é idiota, né, rapaz? Ele traz, traz pra frente. Eu pulei no time errado. Cara, tu acredita que o cavalo dele fez drift numa outra hora pra me acertar? Ai, meu Deus. Ai, caralho. Vai tomar no cu, bicho. Mano, eu não sei quando eu paro. Eu não sei quando eu paro de desviar. Ah, mano. Aí eu chego nele e ele foge de mim. Olha isso, mano. Não consigo bater, véi. Aí, vira em mim. Ah, foda-se. Vai tomar no cu. Ah, velho. Porque ele bateu em você e foi em mim, véi. Sabe por isso, véi. Não, tu acredita que eu tô colado nele e uma das porradas não pegou? Olha isso, mano. Cuidado, cuidado de novo. Essas palhaçadas, essas palhaçadas. Mano, qual que é o que faz a porra do bagulho, véi? O quê? Como é que você pegou em mim? Mano, eu tô colado no seu rabo. Ele não tá pegando, véi. Olha, essa... Ai, ele tem cocô na bunda dele, é foda. É. Lógico que é em mim, né? Agora é em mim de novo. Agora é você. Ai, não deu. Ah, não deu. Não deu. Não deu. Ai, merda. Morre não, Igor. Pelo amor de Deus. Socorro, socorro, socorro. Socorro, Henrique. Henrique. Eu consigo bater ele. Eu que vou morrer, eu que vou morrer. Mais um, né? Droga de bicho ruim, véi. Ah, não. Vai agora, agora. Ele tá muito perto. Ele tá muito perto. Vai, vai, vai. Ele tá muito perto. Ah, não. Mas aí você me matou. Aí você me matou. Vai, 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 vai. Tá muito perto. Ele tá batendo em mim. Vai, vai, vai. Morre, morre. Morre, morre. Mais um, mais um. Ai, caramba. Que bicho chato, cara. Peguei essa uma. Porra, mano. Ah, porra. Eu tô falando. Confia em mim. Você se desespera a todos. Tem que manter a calma. Uf. Caralho, véi. É o de um petaque aqui. Foi clã. Caraca, mano. Tipo, eu correndo atrás dele. Correndo, correndo, correndo. Correndo. Aí eu chego perto dele. Eu pulo e bato. Aí ele vai. Um milho pra frente. Um milho pra frente. E daí eu erro a porrada. E daí o que acontece? Eu vou correndo, correndo, correndo. Aí eu chego perto dele. Eu vou bater ele. Ufa. E você. E baceta em mim. Acredita. É foda. É absurdo. Os dois tão só cascando. É absurdo. Eu tô com seis baixinhos aqui, tá, gente? Vambora, vambora. Vambora. Droga, não tomei tudo que eu queria. É, entra pra lá. Nada fraca. Eu vou comer meu caranguejo, dane-se. Eu vou tomar uma porrada. Caralho. Beleza, foi você. Perfeito. Desculpa. Ai. Waterfall. Ai. Cara, esse ataque nem parece um ataque, velho. Isso que é engraçado. Nossa, eu tentei o Waterfall, mas não deu pra o Waterfall usar. Que? Bora, Romena. Aí, você. Você. Cuidado. Cuidado com a lacraiona. Ai, meu Deus. Eu não quero chegar perto dela. Me dá uma agonia, rapaz. Vai. Não é nada. Waterfall. 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 Vai. Boa. Nossa, que timeco bonito que a gente é. Vai, vai. Ela vai coisar, né? Vai, vai, vai. Gira, gira. E aí, droga. Você sabia disso. Espera, espera. Deu pouco dano. Ai, borboleta. Borboleta explode, né? Pode. Tá, eu fiquei longe pra caramba. Eu tô rolando mesmo sem saber. Eu não sei se ela vem, né? Ainda bem que eu não decolá ontem. Ela vem mais ou menos. Meu Deus. Ai, ai. Tudo bem cacetado da lacraia. Cuidado. A lacraia tá vindo. A lacraia tá vindo. Aí você. Nossa, ela mudou de algo. Meu Deus do céu. Calma lá. Ui. Waterfall. Waterfall. Ai. Pega ela. Toma. Cuidado. Sai dela, sai dela, sai dela. Tô travado nela. É, esse atacar é uma merda. Não gosto também, não. Bora, bora, bora. Au. Calma, não morre não. Eu não consigo, ela tá longe. Ajuda. Desvia, desvia, desvia. Taca o bagulho dela. Eu não tenho bagulho pra atacar. Porra. Meu Deus, ainda bem que você não morreu. Ai, 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 Flo. Flo não, borboleta. É em mim. É em você. É em você. Ah, é em mim. Errei o time pra caralho. Cuidado, cuidado. Socorro, socorro. Tudo bem, tudo bem. É em você agora. Waterfall. Porra. Henrique. Waterfall. Eu tenho um pouco essa porque eu tô só ajudando ele. Ai. Ai, hein. Jesus. Isso é em mim. É em você. É ruim que você já sabe o movimento do bicho e você ataca melhor do que eu. Aí eu fico perdendo o bicho de vista. E ela foge na... Ai, caramba. Cara, agora que eu reparei que ela drenou o lago, cara. Você reparou? Ah, droga. Tá bom, bate nela. Bate, bate, bate. Waterfall. Waterfall. Não. Ai, me bateu. Ai. Tá, não morre, não morre, não morre, não morre. Socorro, socorro. Ai, ai. Vai, girela. Tô batendo, tô batendo. Obrigado. Tá tranquilo, tá tranquilo. Você precisa... Mantenha a calma aí, pelo amor de Deus. Aê, porra. Aê, caralho. Ah, você fica nervoso à toa, velho. Você me desespera desse jeito. Pelo amor de Deus, cara. Não, você tem que manter mais a calma. Fica muito nervoso, que engraçado. Fique tranquilo. Puta merda. Você reparou que ela drenava esse lago no meio da luta? Eu não tinha reparado, não. Oi, Igor. Você viu que tem um parkour aqui atrás? Me matei. Tinha parkourinho. Nossa, eu spawnei ela atrás. Vambora então, fi. Um amor. Olha o Zé Boiola. Opa, não vai ajudar cá, não. Boa noite. Boa noite. Tem alguém mais? Ah, que pena. Nossa, coitado de você. Que escudo bacana. Ah, que legal. Ah, que escudo. Esse escudo tanque, hein, queridão. Igor. Ele se ressoou, Igor. Cuidado. Caramba, me fudi. Cuidado. Ih, o Anzback tá chegando. Vai, Anzback. Vambora então. Tome então. Vra, 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 vra. Ah, coitado. Nem consegue rolar. Tão pesado que ele é. Ele é muito pesado. Coitado de você. Chegou a led, chegou a led, hein. Cuidado. Ah, esse cara aqui tá morto. Não sei por que que acabou de me botar aqui. Cadê a leda? Tá 3x3 certinho. Olha o deno da folha. Ah. Nossa, eu tava mirado na leda já. É, dry lift deno. Me desculpa. Ah, agora isso aqui virou uma putaria. Bate nela. Agora eu fui. É, queridona. Agora, quer dizer que você criou uma luta justa? Coitado de você. Nossa. Eu vou dar o up final. Filha da mãe. Maldito. Vamo lá, hein. Você que deveria fazer o tutorial do chefe pra mim, porra. Você não pode morrer. Esse bicho é chato, cara. Eu já falei. Tá, tá preparado? Eu vou botar esse bicho. Tô, bora. Vamo lá. Eu posso tentar usar o... O negócio nela. Which negócio é o seu? O negócio de... Podridão escarlate. Vou tentar, velho. Foda. É, é uma boa. Caralho. Não acredito que ela foi embora. Caralho, mano. Ah, acabou. Ah, é sério. Igor, eu vou gastar toda a minha magia tentando fazer isso. E não vou acertar porque ela fica pulando. Ih, agora dá, agora dá. Dado? É, não tem muito o que eu fazer. Eu vou tomar o golpe de qualquer jeito. Ah, eu rolei, mano. E você? Deu, deu podridão. Deu podridão. Coitada de você. Au. Sagramento, cuidado. Vai explodir? Fudeu. Vai explodir, vai explodir? Eu tô correndo. Fudeu, teu. Au. Ah, droga. Ah, eu esqueci. É, pra esse golpe, hein, você tem que olhar pra mão dela. Quando ela começar a subir a mão, você tem que desviar. Eu não tô nem olhando pra ela, meu querido. Pois é, é meio complicado, mas depois você pega o time. Vamos lá, querida. Coitada. Ah, ela faz drift, viu? Coitada. Ah, para com isso. Ah, ela... Ela pulou e me bateu. Tá que pariu. Legal. Ela me bateu não sei como. Ah, acho que você merece isso aqui, ó. Body for this! Olha lá, é o que eu falei, ó. Ela vai embora, ela não explode. Você é covarde, você foi embora. Ela foi embora. Tipo, ela abre um portal e ela vaza. Falei pra você. Será que ela... Ela é o único chefe que faz isso. Eu tô falando pra você que tem coisa... Tem caroço nesse anguígo, tem caroço. É, é isso que eu tô falando. Será que ela foi chamada de volta? E aí, ela vai aparecer na próxima DLC. Não, é isso que eu quis dizer. Vai estar de volta pra onde? Não sei. Não sei. Por o deus dela, né? Alá? Qual que é o... É. Qual que é o deus dela? Não sei nem. É o Great Will, rapaz. Ela não falou qualquer religião dela pra mim? Pode ser. O Great Will, hein, cara. Cadê? Cadê? Ah, cadê. Ô, seu Gaius, tudo bom? Tá, não sei desviar disso, Manu, cara. Minha vida. É, tem um time muito específico. O pior é que o Taveira conseguiu, hein? O Taveira desviou bem do menino aqui. Ah, consegui. Meu Deus. Não consigo. Cuidado. Tá bom, eu vou morrer pra caralho. Dá pra acertar o mijo, ô, meu querido? Ô, meu Deus. Não consigo nem... Tá tomando, porra. Meu Deus do céu, velho. Filha... Ah, não era coisa? Corre-se! Não chego nele pra bater, velho. Não chego nele pra bater, velho. Ah, ele desistiu de mim. Ele desistiu de mim no meio. Boa! Vamos lá. Vamos lá, Igor. Conselho o ataque dele de novo. Você tá virando trono isso aí, né? Cuidado, sai, 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 sai. Eu vi eu saí, eu saí. Cuidado. Caralho, ele tá fazendo... Tá bom, tá bom. Isso aí em mim. Fez e saí. Porra. Nossa, não deu certo o que eu queria fazer. Socorro, socorro, socorro. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Bate nele. Obrigado, obrigado. Au. Não morre não, não morre não. Perigosíssimo. Toma, dei um monte de porrada ali. Vai querer fazer coisa safada, né? Ah, meu Deus. Nossa senhora. Achei que ele ia querer fazer coisa safada e me afastei. Ele nem foi safado o suficiente. Fudeu. Que isso? O cara faz drift no ar, velho. E aí? Como é que eu não via disso? Tira. É em mim, né? É. Porra, mas aí é foda. Ai, caralho. Nossa senhora. Nilce, de calma, para de spamar. Toma. Toma. Ai. Cuidado, cuidado. Coice. Cuidado, cuidado. Vai ver? Esse aqui é bom. Esse é bom. Não, é bom quando ele faz. Cara, ele fez, tipo, ele faz no nada e aí não vem em mim. Aí eu não sei como é que eu desvio, porque eu rolo para frente e daí é tarde demais, porque daí eu fui para frente e me fudi. É, vai, você consegue, você consegue. Tá morto. Um Waterfall e morre. Um Waterfall e morre, mas uma porrada ele me mata também. Ai, socorro, 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 socorro. Nossa, eu ouviu que ele expulou mais um ataque. Droga, acabou minha estamina, velho. Acabou minha estamina. Cuidado. Ah, eu sou muito bom. Waterfall! Me trapaceou pra caralho, viado. Me trapaceou pra caralho, fudeu, fudeu. Ai, Jesus. Mata. Vai morrer. Morreeeu! Caraca, ele pulou no Waterfall, viado. Tá brincando, velho. É... Maldito, cabiçudo. Calma, Venom. É, é um boss ok, mas ainda assim eu não gosto muito, não. Eu sou suspeito pra falar que eu não gosto de planta nesses games. Ah, você errou, errou, hein? Em quem, meu querido, errou, hein? Vamos lá. Em quem? Ele é louco. Dois. Bate um. Cuidado. Bate outro. Só sai da frente, só sai, só sai. Ah, seu corno maldito. Agora... Agora você tá na merda, hein, queridão. Boa, 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 meu garoto. Vambora. Fazer um negócio desse aqui pra regenerar a vida enquanto eu não tô uma porrada. Vambora. Vambora. Tá aqui mais um Golden Vaal nessa porra. Traz, traz. Ah, droga. Esqueci. Droga, quase. Cuidado. Vem, 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 vem. É escrito. Ele não quer nada mais. Cara, ele tá meio esquisito nessa transição de fase, né? Ele tá fazendo coisa que não é pra fazer. É estranho. Ah, quando você tiver de viandeiro, eu bato ele aqui, ó. Ah, tinha três. Ah, agora foi três. Filha da puta. Cuidado? Eu vi. Boa. Ah, cara. Pura de sacudir essa cabeça. Vem, caralho. Cuidado. Ah, meu Deus do céu. Cadê? Girassol. E o... Que isso? Que isso? Como é que eu não tomei esse hit? Eu não sei. Será que isso vai em mim? Vai em mim, vai em mim. Vai você. Desce, isso vai em mim. Cuidado. Ah, eu tô um pouco longe, viu? Ah, cuidado. Ai, caralho. É um bolhezinho, um bolhezinho. É um nome do golpe. Ah, não, tô ligado. Tá mais um bolhezinho. Mais um buff. Bora. Agora eu vou tomar isso aqui. E esse aqui. Cadê ele? Ali, ó. Aqui. Eu me afasto um pouco, tá? Quando ele faz esse ataque aí. Eu fiz merda. Eu fiz merda. Eu não consegui mirar onde eu queria. Vai, vai. Vai ficar louco? Mais um. O time foi tão merda. Mais um. Ah, cara. O time foi tão merda no segundo, no primeiro. Geralmente é isso que ele faz. Eu não sei por que ele não fez da primeira vez. Ele é. Filha da mãe, cara. Pra que que eu tô tomando isso? Pra que que eu tô tomando isso? Ah, porra. Assim, quem foi na frente, fica na frente, porra. Não, é porque eu não posso ficar muito perto da frente. Não vai pro caule dele, não. Porque, tipo... Ah, véi, sério. Pô, meu querido. O que que você tá fazendo, véi? Hã? Fazendo? Meu Deus do céu. Não, não. Não, é ele. Ah, tá. Cuidado! Fudeu. Vai, foda-se. Uma boa vida que ele deu pra tirar dele. Mais um? Fudeu. Mais dois? Ah, tá. Suave, suave, suave. Eu não sei como que eu devia ir disso, mas foi incrível. É porque eu sou incrível, né? E humilde. Agora você morreu, girassol. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ó o espadão de fogo aqui, rapaz. Pô, eu queria fazer isso aqui nele, mas tá bom. Espadaço de fogo, rapaz. Tá tranquilo. Isso aqui é legal. Isso aqui é bacana. Meu Deus do céu, véi. Que girassol do capeta. Caramba. Está acabando. Cora da... Aí brincou, né, filha da puta. Primeiro gobe você já faz isso. É, vai, palhaço. Tem uma rampa de viajante aqui no Raul. Ah, é palhaço. Ah, é palhaço. Ah, é palhaço. Meu Deus do céu. Ah, é palhaço. Eu tô aqui, tô aqui. Eu quero um loss aí, poxa. Tá uma série aí. Eu tô esperando você acabar aí. Quando você acabar, eu tô esperando o lobby. Não manda o trem, pô. Não manda o trem, pô. Fica. Eu só que eu abri que eu vi que você tava indo partida, aí eu fiquei vendo o vídeo, viu? Vai, 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 vai. Abraço. Miquela! Miquelinha! Toma! Toma aquela! Vai! Tá cedo! Tá droga! Não sei! É outra coisa! Vou tirar agora! 3L! Não tem nada! É essa! É essa! É essa! É essa! Essa que tava... ... nos 15 minutos? É, era essa, mas caiu! Acho que é só por dia! Tá bem! Toma! Abraço! Vamos dar essa porra de sabuna aqui da balinha! Tá bom! Toma! Vem, vem, vem! Toma! Toma! Mais um! Já vai voar! Acho que já vai voar! É! Pra cá? Pra lá, não sei! Tô de caveirinha aqui! Tenta pular e enrolar! Pula! Ai! Pula! Ai, mano! Defende! Mas teve lá! Ai, droga! Acho que eu não vou com ele não, tenho certeza! Não sei! Não sei! Não sei! Pimba! 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 Tira, hein! Não sei! Não sei! Eu consigo ganhar um tempinho pra vocês! Pessoal, todo mundo fica em silêncio! É, ué! Você tá de baixo pra matar todo mundo! Vamos batancar um pouco! Tá tranquilo, meu patrão! Pessoal, continua falando! Um, dois, três, quatro, cinco! Vamos andar de moto, Henrique! Vamos andar de moto! Bora! Você apaga todo mundo! Lamento o Shen, pô! Shen, eu deixo... Foda-se, Perry! É! Foda-se, Perry! Ele é muito fácil! Ele é muito fácil! Eu não sei o que o pessoal reclamou tanto desse chefe! Eu não sei o que o pessoal reclamou tanto desse chefe! Eu não sei o que o pessoal reclamou tanto desse chefe! É, não! Eu acho que o pessoal reclama... É só chorando! É só chorando! O pessoal fala demais nisso aí, né? Não tem como! Eu sei que esse bicho aqui é muito fraco! Faltou? Ainda bem que você matou em 10 minutos, né Henrique? Matei! Eu matei de primeira! É! Caradinho! Aquela alma que tava ali era do outro cara que veio antes de mim! Eu peguei ali, velho! Que é que o... O Igor, ele morreu ali e deixou ali! Eu tô levado de volta, viu, meu querido? Fique tranquilo! 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 Obrigado.